Eu não quero ter que restrainir meu filho, mas quando ela me põe no rosto... Quando ela me põe no rosto, eu geralmente põe no rosto dela. E do tratamento, é claro. Eu acho que se eu fosse maluco, eu aceitaria fácil um cheque bem gordo e o tratamento em troca de mostrar como eu sou maluco. Quer coisa melhor do que monetizar a própria maluquice? Então, bora dar uma olhada em um caso que viralizou por lá e pegou algumas milhões de visualizações. Seria esse aqui. Mãe chama filha adolescente de pirralha desrespeitosa. E eu quero ver qual é que é dessa menina desrespeitosa do capiroto. Ok, tá aí uma coisa que já é meio pesada. Ao menos meio pesada pra uma adolescente de 16 anos. É meio óbvio, né, que ela não deveria estar fumando o que quer que seja, ou fazendo tatuagens. E ela fala realmente como se estivesse cagando pra isso. Mas eu acho que ela só tá fazendo esses trecos pra irritar os pais dela. Não é nem porque ela gosta ou alguma coisa do tipo. Eu disse à minha mãe que eu ia para o rosto com meu amigo. Eu terminou de ir em um voo por mim para a cidade de Nova York por três dias. Que? Como assim, véi? Ela disse que ia no lago, aí pegou um avião pra Nova York? Eu fiquei me imaginando fazendo isso? Ah, mãe, eu vou ali no lago com a minha amiga, aí eu pego um avião pra São Paulo? Como assim, cara? Véi, ainda bem que essa aí não é a minha filha. Na moral, eu ia ficar muito preocupado e puto se fosse. Quer dizer, a mãe dela deve viver com aquele tormento de que a qualquer segundo a filha menor de idade dela pode ir lá e pegar um avião pra outra cidade sem nem avisar? É o quê? Amiga, eu imagino que ela ficou chateada. Mas, sério, que falta de consideração. Eu vou ali no lago, aí ela aparece depois de três dias. Então, mãe, acabei desviando um pouco do lago e fui parar em Nova York. Tadinha da mãe dessa menina, véi. Puxar o alarme até que é clichê em séries e filmes com a pessoa que não estudou pra uma prova ou algo assim. Mas, ela puxou o treco porque achou que ia ser engraçado? Ela achou que colocar todo mundo pra fora e atrapalhar os bombeiros ia ser engraçado? E ela fala como se fosse uma coisa mó foda-se? Ah, eu vi o alarme lá e acabou acontecendo. Caramba, véi. Que garotinha desequilibrada. É, eu imagino que não seja muito carismático chegar na sala de aula com uma tornozeleira. Ser uma pessoa monitorada pela polícia com certeza não é o tipo de coisa que atrai as melhores amizades. Putz, a sua mãe tá sempre de olho em você? Por que será, né? Por que será que a sua mãe fica na sua cola? Né, o menina que foi pra Nova York do nada. Cara, eu acho que é humanamente impossível de qualquer pai confiar em uma adolescente que pega um avião pra outra cidade do nada. E que chega no nível de ter que usar uma tornozeleira pra fazer prisão domiciliar. Que estranho, como assim a dona da casa acha que é a dona da casa? O que ela acha que é isso? Ela depende da mãe dela e a mãe dela é responsável? Qual é, garota? Não é tão difícil de seguir algumas regras básicas de, por exemplo, não ir pra outra cidade? Nossa, cara, que exagerada. A mãe dela trata ela como se fosse a camponesa dela? Vai lá pra lavoura trabalhar pra pagar a taxa por morar na casa da sua mãe então, ô camponesa? É, véi, o Dr. Phil não tava brincando não quando disse que essa menina aí desrespeita a mãe. Oi, amiga, você cospe na cara da sua mãe? É o quê? Como assim, cara? Isso aí já tá bem acima de um simples desrespeito? A menina cospe na mãe? Eu não tô acreditando no que eu tô vendo aqui. Ah! Tá, então ela foi levada pela polícia pra casa. E aí começou a chutar tudo como se tivesse sido possuída pelo capiroto ou algo assim? Mas por quê? Será que ela teve algum surto psicótico ou alguma coisa do tipo? Pior que com ela falando sobre as coisas que ela fez, eu não percebo problemas mentais. Ela só tá me parecendo que é do mal mesmo. Não que eu seja um psiquiatra ou algo assim, talvez ela tenha problemas mentais. Quando a gente fala em comportamento aqui, você não é simplesmente imperfeita não, amiga. Imperfeita é a pessoa que se atrasa uma hora pra voltar pra casa? Você é um caos completo? Sério, ela tem essa personalidade toda maligna e caótica que tem uma energia estranha, sei lá. E eu ainda não tô tancando que a menina cospe na mãe. Como assim ela cospe na mãe? Ué, Dr. Phil, tá jogando a mãe contra a parede agora? Que pergunta é essa, cara? Você entende que é a mãe de uma menor, né? Fala a próxima pergunta. Você entende que o céu é azul, né? Esse Dr. Phil querendo fazer o showzinho dele tá de troll também. Mas tá, né? De repente é necessário pra tratar esse caso de família ou alguma coisa assim? E você entende que a sua fitness como mãe ainda é avaliada por serviços de proteção ou serviços de deputado de saúde e família, o que eles chamam na sua particular cidade. E eles olham 10 diferentes categorias para determinar a sua fitness como parente. Eita, é, então esse era o plano dele o tempo todo? Me desculpe por me questionar sobre as suas perguntas, senhor. O Dr. Phil tá mesmo virando o jogo aqui? Ao invés de tratar a menina, ele já tá indo na raiz do problema, que seria a mãe que provavelmente não deu uma educação apropriada pra filha maluca. O que acabou dando nisso? Uma adolescente chapada das ideias? Não que seja culpa da mãe, mas com certeza, como ela é responsável, ela teve a parcela de responsabilidade dela. Daí, ele vai lendo essa lista de itens que os pais têm que fazer enquanto ela vai concordando, até que chega nisso aqui. Estou trabalhando sobre isso. E manos e manos, ele tá mesmo lendo a lista inteira do treco. Que agonia, mas tá, né? Quem mandou a mãe aceitar participar desse treco aí? De novo com isso de eu não sou perfeita, mas essa desculpa aí é horrível. O cara vai lá, comete uma atrocidade e fala Ah, eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Então não me julgue. Calma também, né? Tem diferença entre um vaso imperfeito com uma rachadura e um vaso imperfeito despedaçado. Véi, tadinha dessa mãe. Daqui a pouco vai ter gente chorando aí, vendo ela. Eu imagino que seja bem triste mesmo ter uma filha que dá um soco na sua cara. Quer dizer, qual é? Quem soca a cara da própria mãe? Isso é muito triste, véi. Eu tenho que restreitar ela, para que ela não me pegue. Você vê me atingindo ela agora? Oi? Ah, não. Eu não acredito que ela falou isso. Você me vê batendo nela agora? Véi, talvez tenha a ver com o fato de que você tá no meio de um programa de televisão. Como assim, véi? E é como se ela estivesse chamando a mãe dela de mentirosa ainda, com essa cara de deboche do inferno. Oh, oh, come on. Não, eu não estou em sua cara, espetando em sua cara. Minha mãe e eu temos entrado em suas lutas. Sim, honestamente, tipo... Talvez, tipo, 75% do tempo, tipo, eu atiro para ela. 75% das vezes ela atira primeiro. Eu tenho certeza de que é um percentual bem maior, mas ela tá aí, atirando de novo. Cara, por que ela tá debochando da mãe no meio do programa? É, essa menina aí é a cara do desrespeito. Pior que dá pra ver que a mãe dela se importa com ela, apesar de tudo. E aí depois ela fica debochando do Dr. Phil, enquanto ele fica com essa cara de onde é que eu fui me meter dessa vez? É aquilo. Pra essa menina aí ser tratada no nível que tá aí, vão ser anos e ela quer ser tratada, mas ela não quer passar pelo processo do tratamento. Acho que ela queria alguma magia do Dr. Phil, ou alguma coisa assim. Então, boa sorte pro Dr. Phil com isso. De qualquer jeito, fica a crítica aí pra quem desrespeita os pais. Valeu mesmo por ter me assistido até aqui. Tamo junto e é só o começo. You know, I'm here to get help, but I'm saying like, you know, whatever you're saying, like, it's da-da-da-da-da.